Ai, 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 ai Ai, 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 ai O nome dela é Pronta Sobrenome, tô dentro Se o assunto é balado, ela não leva a falta Ela leva o talento Coitadinho do ex Que perdeu sua vez Quando ela chega, ela causa a qualquer só uma Mas bebe por três Com as amigas, ela fecha Toda trabalhada na beleza Perigosa Sem beber ela é santinha Quando um bebe fica louca, 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 louca Perigosa Tá cheia de malicinha Quando um bebe fica louca, 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 louca Perigosa Ai, 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 ai Perigosa Coitadinho do ex Que perdeu sua vez Quando ela chega ela causa A boca é só uma, mas bebe por três Com as amigas ela fecha Toda trabalhando na beleza Perigosa Sem beber ela é santinha Quando o Bebby fica Louca, 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 louca Perigosa Tá cheia de malicinha Quando o Bebby fica Louca, 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 louca Perigosa Ai, 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 ai Perigosa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai É que a mocinha agora sabe Que essa tal de liberdade é muito mais Que ter vontade de te chamar quem tá do lado de meu bem Oh, meu bem Deixou de ser a Madalena arrependida Ver que é a melhor saída Ser amor da própria vida e não da vida de ninguém Não bebe nada a ninguém Perigosa Sem beber ela é santinha Quando o Bebby fica Louca, 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 louca Perigosa Perigosa Tá cheia de malicinha Quando o Bebby fica Louca, 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 louca Perigosa Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Perigosa Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Perigosa Pro veux Caura Cau Coisa Obrigado.